E aí 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 The Last Dance contra Team Spirit Ainda sem suma mas a Imperial Vem de Boltália Falenzão Fervine ele Voltando ao Major Fênix Estamos aí velho E a Team Spirit vem de Pets e Chopper Magix Dexter e Siren Eu amigo Um minuto e dez aí né Dez um minuto e nove um minuto e oito Sete tá aí Dexter pegando aí né a primeira aqui Em cima do Vini ainda sem som Calma relaxa quem tá reclamando Que tá sem som na outra stream dos caras Não tem nem imagem nem som velho Tá preta a tela então a gente tá no lucro Fer Caio Fênix É 3x4 Tomou muito prejuízo né Tomou muito prejuízo Beleza Fer A bomba é deles Quer dizer a bomba é nossa né A gente que não sabe que a bomba é nossa ó É 3x3 todo mundo com pouca vida O Dexter tá ali velho O Boltz tá de olho A gente não sabe ainda Ou sabe da C4 do jeito que ela tá Eu não sei se ela espota no radar Tá ali Meu amigo Meu amigo Olha aí Aí já sabe Já sabe Calma Aí Ai Meu Deus Se esconde Boltz Se esconde Boltz Bomba plantada Meu Deus Meu Deus 1x0 pro time da Spirit Já é drama Beleza Fer 1x1 A vantagem Acaba ficando mais né Pro TR Que tem mais espaço no mapa Molecada brava essa daí né Da Spirit velho Base bem forte Gal Molecadinha tira forte Cara jogador profissional Não tá olhando esse canto do Fênix Viu velho Ele tá bem Ele tá bem Ele tá bem velho Ele tá bem ó Ele tá Ai Ué Fênix Que beleza Que beleza Calma Não 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 Que isso Petsy A C4 é nossa A C4 foi pelo fundo não foi? Ou não? Vai dele Vai dele Beleza Vini 2x1 A C4 é nossa Beleza 3kg logo velho Tão olhando Vai pro carro Caiu o ferro que era o da base né Era ali a segurança Já escutou Ele sabe O cara do escuro já escutou O Vini consegue matar o Petsy Vem as flash Vem molotov no Vini Que tá no carro Ele sai da molotov Vai abrindo ó Beleza Um cobrindo o outro Cruzadinho Beleza E tão vivo né O Vini E o Boltz Que são os dois do Bombe B Tão vivo ó Humilhado Humilhado Que? Não tem tempo Ganhamos É o Fênix Tem clutch Onde tem clutch dele? Aparentemente se o Mi BR perder Encaminha o Liquid e o Imperial Não, 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 não Se a ENCE ganhar O Mi BR perder E a que é a Speed ganhar Aí é Imperial e Renegades Opa E aí o Mi BR pega Liquid Isso se a ENCE ganhar E o Mi BR perder Se o Mi BR ganhar E a ENCE ganhar Aí é Liquid E Imperial Já tem a fase Avan 0-3 0-3 Sai pra lá Cara, quer um mundo legal? Quer que eu te apresente? Legal Mi BR O mundo legal é o seguinte Se a Imperial perder aqui Que não perdeu O Mi BR Amassa O time do dia Não tá perdendo nada O que aconteceu, velho? Tá ali Onde foi esse, velho? Cara, não tem muita coisa Que a gente quer mais Que isso não, né? Inferno Mapa bom da Imperial Nós de CT É o melhor lado Melhor de 1 Ó Smokezinho Os caras vêm, ó Fizeram tática É tática de Major Meu Deus Aqui acabou Calma Calma Devolvemos 1-2-3 Não, que isso Que esse cara tá fazendo aí? Meu Deus, Fer Que kill? 3 kills pro Fer Lá vem Boltz Ele viu Ele viu Ai E aí É 1-0 pra Liquid E até o momento 3 pistols jogados E nada ainda, velho Tem que dar cobertura pro Falling Ó Beleza E sai Bandinha Beleza 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 Que isso 3 kills Mal começou o round Foi um beitando pro outro Beitando pro outro E terminou com o Fênix matando cego, né? E tá aí, ó Fer e Boltalha Molotov Beleza, Fer Não tá dando pra trocar com o Fer Não vamos perder mais arma não? 4x1 Ou 3x2 até, velho É? Não tem trocação Ó, ó, ó Você foi picado Tá aí, tem um jogador baixo Qualidade, Boltão Que qualidade, hein? Ele tirou a mira Ele tirou a mira Colocou a mira É agora, é agora É agora É agora 20 segundos Pra poder sair as 3x3 Ai, velho Eles não acreditaram Ai O UC vai acabar com esse round O UC vai acabar com esse round O UC vai acabar com esse round Beleza, o UC Calma, o Shox vai acabar com esse round Ó lá Ai, meu Deus Beleza, 2x2 Ai, nossa C4 plantada Deu tempo Deu uma spamada legal Tirou dano Do Elige Já sabe onde tá o Unafly Já sabe onde tá o Elige O Vini tá aí Beleza Calma Chamou É Fênix É Vini, então cruzado Pode deixar Beleza, mano Bora Olha Fer Tá aí tentando achar alguma coisa Beleza, Fer Tá, tá Toma Beleza Vambora Ó Já pegou a info Beleza Porra Vambora Vamos guardar Guardar é 15x10, porra Vim da metodologia, Gal É o fim É o fim Porque quando eu tava fazendo a metodologia Você falou pra mim Pô Gal, mas bem quando chega a Imperial Tu tira É por isso Tigrão É por isso É por isso Vambora 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 Tigrão Vambora Vambora Beleza Acabou Acabou Calma Acabou 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 Vambora 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 Ele tá defusando direto Ai 1x0 1x0 Beleza Vini Já levamos Quem tava aí na frente Olha o Juan Olha o Juan como vem Fer já leva a segunda kill Beleza Fallen Tá aí ó Tranquilo velho Você tá G2x G2x O Vini vai passando Beleza Vini Beleza Vem mais Molotov Ele se apaga Ele vai pra cima Trocou rápido Troca aqui Vai lá E tá perdido É 6x1 Vambora Meia compra Do time da Imperial Lost bônus Já tá novamente Aí no máximo O sinopse vem O sinopse vai ter Tem que buscar Tem que buscar Olha o saco Olha o homem do saco Olha o homem do saco Olha o homem do saco Vai levar em geral velho Vai matar uns 3 ó Ó 1 Ó 2 3 4 Boa movimentação ali né Vem a Molotov Mais uma flashzinha G2x Faz a vigésima sexta Quase a vigésima sétima Fênix Beleza Fênix Uma só He He 2x2 Fer e Fênix Contra Juan Flato e sinopse Ai Beleza 1x1 Juan Flato 12 de HP Ele contra o Fer Fer com full HP praticamente né Tá defusando Tá defusando Tá defusando Uh Beleza Vamos Tá na mão do Fênix Tá na mão dele Tá na mão do homem ó Tá na mão do homem Mata o primeiro Calma primo Vira uma mira primo Beleza Fênix 3 kills Não 2 do Fênix Uma do Bolt E tira a cara Tira a cara Vai comer Ó lá Tira a cara Vai começando a ser fechado Esse paredão aí Da Imperial Tigrão Ó Ai 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 o Rigon Guardou Ó Ó A não ser que esse cara Não deu Cara Tão indo buscar o professor Nossa Nossa Não faz isso Ô meu velho Ô Isso não se faz irmão Só tem round proibido né Porque perdeu acabou É rush Pro bombear O Fer já pega primeiro a kill Vai sair não vai sair Rápido Olha que belas HE velho Deixou 2 zoado ali já Quase né Como se tivesse matado um No dano E aí Olha aí o bombe B velho Olha o bombe B Caramba e abre a mira ainda mano Que maluco folgado mano E começou Imperial IHC IHC Imperial ainda sem som do jogo mas estamos todos aqui a Imperial vem de Fênix Fair Fallen Vini ele voltália Votália E aí HC Vend9 Blitz Kabal Skor Tecno 4K Cara já caiu o botalha hein Tamo 2B Eu falem ta aí beleza professor Bora Bora sentar isso aí Vini T4 aqui Caiu Aqui acabou Aqui acabou Opa Calma Calma Beleza Aqui voltou. Opa, já manjou. Beleza, Fer. Opa, já achamos o Lurkerzão? Já tinha achado? É Fênix de um lado, é Fer do outro. Pra ele, acabou. Ele só tem 13 anos. Beleza! Vambora, velho. É S10, né? Tem Mac 10. Lá vem o Score. Passou pela AW. Fer. Olha, olha como vem o Fallen acertou lá. Já tá chegando. Beleza, professor. Beleza. Ai, calma, relaxa. Já acertou os dois tipos que precisavam muito. Tá aí. Aqui é a Espanco. Uma torradinha aqui, legal. Blitz. Beleza, Fênix. Beleza, Fer. A Dona Morte não dá pra trocar de MP. Foda-se, não dá. A K não troca com MP. Tá chegando a Boltalha. Deu ali uns tiros só pra deixar ali, ó. Ó. Vamos passar? Nossa, olha o Cabal. Olha o Cabal. Meu Deus! Tá. Domingo o Sabato, Fálin. Domingo o Sabato. Isso, isso, isso. Tá legal, tá legal. A gente sabe desse cara da caverna, né? Beleza, Boltalha. Beleza. O Fallen tá cruzado com ele. Por isso que ele não tá... Tá nice, tá nice. Tá legal, tá legal. Vamos, Fallenzão. É acertar aí, ó. Beleza. Beleza. E o Nine, ele cobre a do Palácio. É isso, né? É, mano. É o rolê dele. É o rolê dele. É o rolê dele, né? Ó lá. Ó, velho. Não, 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 professor. Só planta, só planta. Só planta que tem round. Ele vai ter que acertar algum tiro sem mira, praticamente. É desse daí, ó. Esse daí. Esse é o tiro. E ele, ó. Ó. Olha, ó. Ó, aprende. 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 Ó. Aprende. Vem, Fer. Fudeu, joga de goi. Ó aí. Tornando. Nine. Nossa, ainda bem que tinha acabado. Beleza, Vini. Ainda bem que acabou a bala ali do amigo, velho. O Boltz tá ali na cabecinha. C4 plantada agora, ó. Tá na mão do Boltz. Boltz deve ir. Boltz sabe, Boltz sabe. Boltz sabe, ó. Ó, Boltz sabe. O cara talvez não sabe do Boltz. Vamos ver. O Boltz tá, ó. Beleza, Boltz. Só cai aí o Fer. Vai encurtando. São três pela base. O Fênix tem que ficar fechadinho. É assim que o Fênix tem que jogar. O Boltz não pode morrer. Meu Deus. Um x1. Um x1. Beleza. Ai. Tá bom. Estamos nos playoffs. É semifinal de conferência. Agora é o que é. Eu achei muito forte isso, velho. Isso aqui é Major, Tigrão. É jogo decisivo. Agora é o que é. Não tem mais... Saca? Não tem mais o que ser, velho. Tá aí. O esportista vive pra esse momento. Pra esse momento, velho. Que beleza. Tep pra todo lado. Tep pra todo lado. B é nosso. C4 plantada. E vambora. Beleza, Fê. Não precisa dizer nada, né? Aqui, ó. Vinizão. Boltalha. Beleza. Maravilha, velho. Maravilha. Voltamos à programação normal. Beleza. O Blitz não sabe. Mas ele matou. Cara, a gente não tem o Bomb ainda, né? Não temos. 3x3. 3x2. Não, 4x3. Ué. Ué. 3x2. Olha o técnico 4k, velho. Olha o técnico 4k. Um roundzinho 5x3, velho. Cara, esse homem aí, ele costuma aí fazer coisa grande na overpass aí com essa W no clutch, hein? Ai. Tomou um HS. Ele sabe, ele sabe. Sabe, ele vai buscar. Ele vai buscar. Saiu o negócio que você não vê todo dia, né? Nossa. 5 bloques. 5 bloques. Ai, que delícia. Ai, ai. Ai. Vem pra mim. Ai. Papa eles, professor. Ai. Nossa, que gostoso. Que delícia, irmão. Pradinha dos caras pro Bomb B. Beleza, Bini. A primeira kill é sempre o caminhão, né? Olha aí, ó. Voltalha. Já chega o Fênix por trás. 4x2. Maravilha. Olha que beleza. Uma em cada. Acabou, acabou, pô. Acabou. Cara, o mapa controlado do começo ao fim, né, velho? Olha aí, que gostoso. E Boltalha é MVP do mapa, Spy, hein? Com certeza. Com certeza. O Boltalha é muito demais, velho. Olha aí, que beleza. Se não tivesse tanto vagabundo no Brasil, a Imperial já tinha ganhado 2x0. Eles fazem isso por você. Ó. Ó. Beitou, beitou, beitou. Ai, meu coração. Não vem que eu atiro. Não vem que eu atiro. Briga de pega. Entrada na A. Meu Deus. Caiu o Vini. Caiu também o Fênix. Bombe A é dele. Esse C4 vai ser plantado. Aqui é drama, rapaziada. Aqui é drama. Eu não sei. Esse colete 1 pra dar o upgrade na promoção pro 2. Mas eles vão tirar. Eles vão. O Cabal ficou ali, né? Com a Dual Beretta. Tá esperando o que vai acontecer. Vem a flash pra lá. Caiu o Fer. Não conseguiu o kill aí. Uma aqui. Eu não quero mais nada. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Mara Maravilha. Eu não quero mais nada. Eu só quero esse round, velho. É aquele eco que você vai perdendo aos poucos, né? Sim. Um eco. Tô lá já. Isso. Olha lá. O eco que você perde. Virou a W. Virou a W. Virou a W. Virou a W. Quatro caralho só. Aí. Beleza, Fênix. Beleza. Beleza. Caramba. Fênix. Cara, eu não sei se eu gosto tanto do Fênix na areia. Eu prefiro o Vini na areia, velho. Ai. Caiu a casa. Caiu a casa. O professor está deslocado. Beleza, Fênix. Meu Deus. Que isso, Fênix. Ele levou o terceiro ainda. 3x2. Já escutou. Escutou o Fallen também. Já escutaram o Fallen. O Nine está abrindo para o Fallen. Está chegando junto ali com ele, o Feira. É Feira e Fallen de um lado. Já pegou a informação. Ai. Ai. Sabe. Vem os três. Os três por aí. Será que dá? Tem kit. Tem smoke. Acabou de smocar lá a areia. O Fallen está vindo só para tirar a mira. Beleza. É. 3x1. 3x1. Beleza. E o velho Vamp aí, ó. Lido de torcida. Está mandando como troca o Nick para a cor verde, hein. No chat aí. Spama aí, velho Vamp. Vambora. Vambora. Ai, caiu. Estava assim. Não tem tempo, Vi, não. Calma. Tem molotov smoke. Molotov sem pelo alto. O Feira sabe. Aquela lá. Aquela lá. Ai. Ai. Beleza. Tem uma molotov para esse cara aí. Não tem, ó. Taca na mão mesmo, ó. Olha lá. Ele foi fazer? Não foi fazer? Vai fazer o Fallen sabe. Ó. Ó. Olha que gostoso essa molotov, Tigrão. Vai virar um pouquinho, hein. É. É o backup profissional. É o backup profissional. É o backup profissional, porra. Homem da Mag-7. Olha como ele vem. Olha como ele vem. Olha o cabal. Ele pediu uma Mag-7 na skin dele. Olha como ele vem. Calma. Ai. Está nervoso. Está nervoso. Entrega, Newby. 4x3. Está de CZ, porra. Ele está de CZ. Olha ele. Olha o L. Ai. Ele está de CZ, porra. Calma. Olha aí. Matou um só, porra. Não dá para matar dois de CZ, Tigrão. 3x2. Tiramos para B. AC4 foi B. AC4 foi B. Ah, que leitura. Que leitura. Os caras estão meio assim, caralho. Estão sobrando aqui. Está estranho, velho. Está muito silêncio no muro. Olha lá. Olha lá. Os dois que mais jogaram nesse mapa. Não tem o que fazer, rapaziada. Olha. Flashzinha. Flashzinha. Só beitando. Só beitando. Deixa o homem jogar. Olha aí. Olha aí. 2x1. Ah, que gostou. Vamos aí. Sou o Imperial The Last Dance do Brasil versus Forze. A Imperial vem de Boltalha, Ferdona Morte, Vinho, Tubarão, Linguiça, Fênix, Lincolau e ele, o Professor Girafalem. Vamos. 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 Receba. Receba. Obrigado, Deus. Receba. E a Force vem de Kenz e Sorte. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Não sei se sacou a flecha, não sei se não sacou. Cai. Que? Isso caiu Boltalha lá? Caiu o Fer aqui, Kenz. Quatro. Na verdade, dois, né? Esse menino Kenz tá dando umas balas de igual, hein, mano? Legal. Legal. 2x3. Caramba, professor. E assim? Ó. Uma só. Uma só. O Homem só trabalha com uma. 2x5 vai virar 2x1. E é o Jerry, né? O mais experiente, ó. 1x1. Fallen no Clutch. Uuuuh. Vambora, pistolzinho na tela, 11x4 pra Imperial. É o mapa da nossa escolha. Cara, o lado TR passou e se nós perder isso aqui não foi por causa do TR, velho. Isso aqui, se a gente perder isso aqui vai ser por causa da Zika. O Fer, ó, ele voltou. Foi olhando, tá abrindo junto com o Fallen. Pega a informação na busca aí da informação. A Imperial já sabe que não tem ali na parte do fundo, mas eles não deram clear ainda, ó. Já deram clear tudo. E aí? Que mais vocês precisam? Dois pela ligação. Tão entrando B. Dois pela ligação. Um voltou. Cai. O Filho cai também. O Boltz, pistol. Dificílimo. Tem que achar kill. Não acha. O Fênix acha agora. Vai buscar, não vai buscar. Fora em dois pra buscar o Fênix. Fora em dois. 3x2. Tão indo lá. O Fênix correu. Ó. Pegaram mais um indo buscar. O homem tá ali, ó. O homem tá ali. Então chegou o backup, ó. Chegou o backup. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu beleza. Calma. É 2x1. Tá aí. Já explotou. Calma. Calma. Tá vindo. Agora o Fênix joga. Agora o Fênix joga. Agora. Agora. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Rebeta. 3x5. Olha o que o Fênix fez, velho. É o Denilson contra a Turquia. Forze 15. Forze 15 não. Vazou. Imperial 15. Forze 5. Será 15x15? Perdemos. GG ou OT. GG ou OT. Ó. Ele ainda saiu. Voltou. E o Fê já matou o Chafei. Terminou de finalizar ali da HE. Fallen vai saindo, ó. De ladinho. Passaram a smoke. O Fallen tem que pular aí. Se ele não pular, ele vai tomar. Se ele não pular, ele vai tomar. Não. Tem o Fênix com ele. Falou. Relaxa. Calma. O Fênix vem. O Fênix já leva o primeiro. Já leva o segundo aqui. Acabou. Pode comemorar, brasileiro. Primeiro mapa é nosso. Primeiro mapa é nosso, velho. 4x1. É só fechar, velho. Já tomou varado. Olha. Que beleza. 9, 8, 7, 6. E a entradinha A, né? Entradinha A padrão. O Fênix, o rei da USP, velho. O Fênix é abençoado em pistons, velho. É abençoado. Ele volta. Ele volta. Meu amigo, 4 kills. Não tem como. Beleza, Fer. Olha a dona morte como vem. A ligação é do Fer, velho. Vamos passando. Cai o Fênix. Ah, olha o Boltalha. Segura, 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 Boltz. Por que chama a caixa do Boltz? Por que chama a caixa do Boltz? Por que chama a caixa do Boltz? Caramba, Boltz. Maravilha, velho. Por que chama a caixa do Boltz? Nossa, Vini. Cara, você tá careca. Você tá careca neste momento, né? Oh, oh. Ai. Kenzie. Ai. Ai. Tá em cima ou tá embaixo? Tá em cima ou tá embaixo? Tá embaixo. Ele sabia. Kenzie também sabia. É, vira 2x4. Vamos dar prejuízo? Vamos dar. Isso. Dá HS nele. Dá prejuízo nele. Taca HE na bunda dele, ó. Fala e matou o Zord. Meu Deus, o que é isso? 1x1. 1x1. Olha o que o Fênix fez. Olha o que o Fênix fez. Meu Deus. Isso aqui acabou. Isso aqui acabou. Caramba, a gente teve que apelar pro hino, mano. Teve hino, velho. Deixa a emoção pra próxima fase, né? Ai, Ferreira. 360, portão M. Obrigado, Maré. O 394 é o recorde, hein? 394 é o recorde. O campeão voltou. O campeão voltou. O campeão voltou. Cadê os fogos? Cadê os fogos? Voltou. 3x2. Vambora. 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 Acabou. 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 Tá aí, Imperial The Last Dance. Uau. 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 E aí, vocês está aí, E aí, já. E aí, já. E aí